Hoje em Sailing Joy E aí a gente viu esse velheiro ali, esse velheiro da Escolinha, que eles ficam treinando aqui dentro da marina, no meio de todo mundo. É óbvio que uma hora é alguma coisa errada. E tem sido um longo prazer para nós aqui em Montenegro. Nós estamos contando os dias para ir para a Coração e começar a nossa saída. Nós planejamos ficar em Coração durante a toda a saída. E antes de ir, eu queria mostrar vocês um pouco mais de onde estamos, o que está acontecendo aqui e a nossa impressão de esse crazy buda wind. Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente. E a razão é que quando há strong winds, a última coisa que eu tenho na minha mente é filmar. Mas para a Patricia, é um pouco diferente. Quando ela fica estressada, ela pega a câmera e começa a filmar. Mas ela queria mostrar para vocês tudo que nós fizemos. Como esse buda wind affecta nós e como forte é. Bear em mente que a Patricia não fala inglês. Então, o que eu fiz foi colocar subtítulos aqui. Para que todos possam seguir e ver exatamente o que nós passamos nos últimos três dias. Oi, oi, oi. Hoje eu quero convidar vocês para passar um dia aqui em Montenegro em Tivate com a gente. Bom, depois de três dias de pura. Fala nele e está soprando aí para variar, né? Nós ficamos três dias na Joy. Três, três, quatro, três. Sem poder sair porque estava muito ruim. E essa aqui é a lateral da Joy. Olha o quanto de sal que vem com a água. Olha isso. É muito sal. Ela está fosca, olha. De tanto sal que tem. Então, o bura, ele é um vento que é típico aqui dessa região de Montenegro, Albânia, Croácia. E ele é bem violento. Nós tivemos aqui um bura de 99 nós que registraram aqui na marina. Se não me engano, é 184 km por hora. É quase um vento furacão. A gente estava aqui na Joy. Deu BO em vários barcos aqui da marina. Então, se quiser ver como é que é o negócio, dá uma olhadinha até no destaque escrito bura. E vamos ver se esse bura que vai ter amanhã, né? Começando hoje à noite, madrugada, né? Que é o melhor horário para começar o bura, né? A gente está dormindo tranquilinho. Espero que ele não seja forte. Olha a vela do cara. Detonou inteira. E olha só essa casinha aqui na frente. É dos marinheiros aqui da marina. O vento simplesmente tirou ela do lugar. Imagina se ela voa em cima dos barcos. Olha isso, ó. Aí, olha o que eles fizeram. Eles colocaram carros atrás dela. Porque se voassem, ia ter um carro para defender, né? Não sei se ia conseguir, mas enfim. Olha isso, ó. No meio da rua. Muito forte mesmo. Quando você acha que tem de peso, isso aí é um container, né? Olha, saiu daqui. Que doido. Tudo bom aqui. O cabo da eletricidade está conseguindo aí segurar a minha casinha, né? Olha lá. Aí o telefone também. A gente já recebeu uma mensagem da marina agora há pouco falando que, adivinha quem está chegando? Nosso amigo bura de novo. Segundo bura. Espero que tenha mais um. Porque falam que quando tem três buras no inverno é que o verão vai ser calmo, quente e tranquilo. Então, hoje a gente vai para o segundo. A gente entrou com o fundo agora. Tentando bem forte. Está tipo uma janela de 42 nós. Aí a gente viu que tem um barco do lado que está com a defensa batendo no nosso vento na nossa janela. Pode quebrar, né? Porque eu tenho que ficar umas defenças para segurar. Também a gente observou que esse cano aqui, ó. Segura a nossa vela de voa. Tem uma direção que vem o vento e começa a bater assim, ó. Do lado para o outro. Faz um mega barulhão lá dentro do masto. O vento aumentou aqui agora. Está mega frio. Calizing para entrar aqui. Chegico fotográfico. New Girl100! E aí! Ficou ό, agora? A Unfortunately Down Star. Uau! Aconola presidenta O que é isso? É muito forte 5 horas da tarde aqui O vento até que enfim deu uma trégua Está mais fraco E aqui a gente só começa a ver umas nuvens Isso é ótimo Porque quando tem bura Não tem nuvem nenhuma no céu Mas acho que hoje vamos ter uma noite tranquila Nem acredito E vou dar uma botinha aqui Para você ver uma bolha de Tivati E antes de nós virmos aqui para Tivati, Montenegro Todo mundo falava que era um país super barato Que era fácil as coisas Olha, eu achei bem caro para falar a verdade No inverno passado nós passamos na Espanha, em Valência E é muito mais barato a Espanha Começando por mercado Vou dar um pequeno exemplo para vocês Café Café é uma coisa básica Todo mundo toma todo dia Na Espanha Na Espanha a gente pagava 10 cafés, né 10 cafés a gente pagava mais ou menos 2,49 Sabe quanto custa aqui 10 cafés para você colocar na cafeteira? Fala a dúvida 6,99 A gente vai parar a tua café E aí Fala a gente vai parar a tua café 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL